Um dos momentos mais inesquecíveis do futebol mundial foi quando o Cristiano Ronaldo papou a Copa do Mundo pra Portugal, destruindo a Argentina de Messi em 2010. Tu não lembra? Então, na Coreia do Norte eles lembram muito bem. Assiste até o final que eu vou te contar sobre mais uma loucura desse país. Se puder, deixa aquele like monstro e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de curiosidades como esse. E esse vídeo é patrocinado pela 1X, uma plataforma onde você pode ganhar dinheiro com esportes. Para saber mais, acesse o primeiro link da descrição e ganhe um bônus. Como todos sabem, a Espanha venceu a Copa de 2010 após ganhar da Holanda na final. Bom, todos, exceto os norte-coreanos. Para eles, o campeão daquela Copa foi Portugal de Cristiano Ronaldo. Aí você me pergunta, como isso é possível? Álvaro Leite, um funcionário da TAP Portugal, uma empresa de transportes aéreos, visitou a Coreia do Norte em abril de 2019 e revelou essa história completamente maluca. Quando visitei Pyongyang, nós fomos acompanhados por um guia que falava inglês. Ele contou que Cristiano Ronaldo é um ídolo para muitos norte-coreanos e o futebol tem uma grande popularidade no país. E até aí tudo bem, não falou nada de diferente do que acontece no resto do planeta. Mas suas palavras posteriores são simplesmente inacreditáveis. Após uma bela partida contra o Brasil naquela Copa, perdendo apenas por 2x1 contra a seleção que tinha Robinho, Kaká, Lúcio e outros jogadores de grande renome, além, é claro, do peso de ser o Brasil, eles resolveram transmitir a partida contra Portugal, o que foi um grande erro e uma vergonha para o governo e a honra coreano. No primeiro tempo, Raul Meirelles marcou aos 29 e o jogo foi assim para a segunda etapa. Porém, com 15 minutos de volta do intervalo, o jogo já estava em 4x0 e, envergonhado, o governo simplesmente encerrou a transmissão e os coreanos perderam os outros 3 gols da goleada de 7x0. Coisa que a Dilma devia ter feito no Brasil e Alemanha para nos poupar do trauma e tal. Tô zoando. O mais doido é que os coreanos não perderam só o final da partida, como também o resto de todo o campeonato, e foram induzidos a acreditar que Portugal venceu aquela Copa, o que até faz sentido, se for para ser humilhado, que seja pelo campeão. Algo assim seria inacreditável em qualquer parte do mundo. Mas o que vamos esperar de um país que em 2012 confirmou a existência de unicórnios? E por mais que isso seja um tanto engraçado, é algo muito sério. É como se Portugal tivesse ferido a honra nacional. O grande líder passou a odiar a seleção portuguesa e seus jogadores. Talvez quem participou daquela vitória nunca mais possa entrar no país. Ou se entrar, talvez nunca saia. E o pior é o que aconteceu com a seleção norte-coreana. Todos da delegação e os jogadores foram publicamente humilhados na frente de 400 pessoas pelo ministro do esporte. O técnico foi acusado de trair o grande líder e foi forçado a virar pedreiro. E nunca mais foi visto desde então. Como vocês sabem, a Coreia do Norte é muito restrita com relação a informações de dentro do país. Lá não se pode ter Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de rede social. Nem acesso à internet eles têm. Desde 1948, a Coreia vive um regime totalitário, onde crimes contra a humanidade são cometidos sem que nenhum país intervenha por medo da represália dos aliados da Coreia do Norte, como a China e a Rússia. Tudo indica que a situação por lá só vai mudar quando estourar uma nova guerra. Ou se o próximo líder do país ter ideias completamente opostas de seus antecessores. O que eu acho que nunca irá acontecer. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like e comenta aí alguma curiosidade que você gostaria de ver aqui no canal. Todas as ideias são muito bem-vindas e se eu fizer um vídeo sobre o que você falou aqui, eu te dou os créditos. Fechado? Tamo junto!